Quando vens com esse teu perfume, não sei o que fazer O corpo se encendeia, louca pra te ver Tu és o meu pecado, uma tentação Já não sei se posso resistir a esse teu olhar O sabor agridoce faz-me delirar Agora eu não sou dona do meu coração Teu veneno, eu quero provar e me brilhar com o teu veneno Já não sei viver, quero-me perder nesse teu veneno Que me deixa louca, de aguanto louca e rendida a ti Teu veneno, eu quero provar-me a deliciar com o teu veneno Vá pra onde for, eu levo o sabor nesse teu veneno Que me dá pra ver esteja onde estiver, eu só penso em ti Desse teu veneno Quando vens com teu ar sedutor, eu não sei mais mentir O corpo está carente e viciado a ti Contigo fico louca e perto a razão Já não sei se posso resistir a esse teu olhar O sabor agridoce faz-me delirar Agora eu não sou dona do meu coração Teu veneno, eu quero provar e me brilhar com o teu veneno Já não sei viver, quero-me perder nesse teu veneno Que me deixa louca, de aguanto louca e rendida a ti Teu veneno, eu quero provar-me a deliciar com o teu veneno Vá pra onde for, eu levo o sabor nesse teu veneno Que me dá pra ver esteja onde estiver, eu só penso em ti Esse teu veneno Teu veneno, eu quero provar e me embriagar com o teu veneno Já não sei viver, quero-me perder nesse teu veneno Que me deixa louca, de aguanto louca e rendida a ti Teu veneno, eu quero provar-me a deliciar com o teu veneno Vá pra onde for, eu levo o sabor nesse teu veneno Que me dá pra ver esteja onde estiver, eu só penso em ti Nesse teu veneno Nesse teu veneno Nesse teu veneno